Como é que eu boto aqui? Davi Jones Pipoca? Davi Jones Pipoca A melhor pipoca do mundo, cara Vamos ver, vamos ver, eu me amarro Que eu faço pipoca todos os dias, mané Eu sou tão preocupado com a pipoca Que eu fui no médico Perguntar Ah, eu tenho uma panela dessa, mago A minha panela é igual a do mago, mané A minha panela é igual a do mago, mago A gente tem muito em comum, mago Inclusive os primes Que eu sei que viram prime aqui e viram prime lá no teu Você devia botar a mão na consciência, mago Essas maldades que você faz com o streaming menor Aí eu fui no médico Perguntar sobre a pipoca Aí a médica falou pra mim Que não tinha problema eu comer pipoca, não Mas que eu como manteiga É foda, né Tu bota aquela manteiga Tu bota aquele bacon pingando o óleo Aí é foda, né Vamos ver como é que o mago faz essa pipoca Vamos lá, mago Dá o papo aí, mago Perguntam da pipoca que a gente fala aqui em casa Que a gente fala que faz aqui em casa Então eu vou explicar como é que funciona Como é que funciona Foda quando o mago cozinha Uma vez eu vi um vídeo do mago Cozinhando com a namorada dele A namorada dele usa luva O mago tem que usar a luva igual a do Undertaker Igual a luva de gari até aqui Pra não cair os pelos do braço dele na comida É, tem que usar aquela porra incompleta aqui Porque aí tem pelo pra caralho no braço Eu faço o ingrediente de tudo Vamos lá Primeiro, margarina Você pode dar manteiga também Mas eu já tentei com manteiga e tal Então a diferença não é muito grande Eu gosto mais Vamos lá O mago vai dar o papo dele Depois eu dou o meu papo Vamos ver, mago Vamos ver se vai render, mago Pô, é só falar de pipoca Que eu fico até um pouquinho mais feliz, né, cara Já já vou fazer a minha Vou pegar essa dica do mago E eu vou fazer a pipoca do mago Essa aqui é sem sal Mas só botar com sal se você quiser Sal, você bota o quanto você acha melhor A chave do bagulho pra mim é esse milho aqui, tá? Esse milho é super premium Que é um milho maior Faz a pipoca diferenciada Então, esse milho Já discordo de você, ó, grande mago Eu não gosto muito do milho grande Que fica um pipocolho muito grande Fica um pipocolho Eu gosto da pipoca Uma pipoca que tem vagabunda Que é um milho Uma pipoquinha pequenininha Eu prefiro essa Que é igual a do cinema lá do North Shopping Que tu sabe que o cinema compra a pior pipoca de todas, né Eles botam lá Yoke Premium O Márcio sabe que é pior a pipoca Porque não vão usar A pipoca mais cara, né, filho É aquela pipoquinha pequenininha Que eu sei até os tamanhos das pipocas já Eu uso azeite também Junto com a manteiga Mas azeite a gente não bota muito Vocês vão ver Já tentei o azeite Já não gostei muito não Do azeite Vamos lá, vamos lá É isso aqui, ó É o sal Esse sal É o sal temperado Esse que eu tenho É o mago Esse mago sabe das coisas, né Ninguém chega a sete milhões de inscritos sem saber das coisas Mas eu gosto desse aqui Primeiro o milho Assim, eu tô usando uma pipoqueira Fazer um barulhão Eu tô usando uma pipoqueira normal Mas pode usar a panela normal sem ser a pipoqueira A minha é a pipoqueira Eu gosto Cobre o fundo Caralho, mago Pega leve nesse azeite aí Joga azeite Outra vez o Luccares me mandou a pipoca do Luccares Que é da Bahia Ele falou Pô, eu te mandou uma receita na pipoca baianica Aí eu falei Pô, como é que é? Pô, tu bota o milho de pipoca Pra cobrir o fundo Caralho Pô, ele bota manteiga Eu falei Pô, manteiga ali Azeite de dendê É o caralho Eu falei Caralho, essa porra é pipoca ou é acarajé, filho? Eu falei Não, eu quero mais essa porra não Cara, é pipoca da Bahia Da swingueira do Harmonia O cara come uma pipoca dessa E depois fica deitado 3 dias na rede E aí eu faço uma coisa que isso é diferente Eu coloco sal Quando a gente tá cozinhando Antes, tá? Porque fica mais homogêneo na minha opinião Sal é a gosto Você bota quando você quiser Bom Cente de fogo Tem que estar na tomada Não, senão A elétrica não funciona A minha pipoqueira Tem esse negócio de vidro aqui Você achar que legal Você vai ver o negócio estourando Não vê porra nenhuma Fica tudo em vapor Foi a primeira coisa que eu Quando eu comprei Na verdade meu pai me deu Essa porquera de presente Aí hoje eu uso ela Pra fazer só pipoca doce Eu prefiro usar a pretinha Pra fazer a pipoca A outra A pipoca salgada É o caralho maneiro, mano Vai dar pra ver a pipoca estourando Porra nenhuma Fica cheio de vapor Não tem muito segredo mais não Você vai ficar mexendo Até a hora que começar a estourar E aí você tira tudo E eu assim, né Quando tiver Chegando lá A gente faz isso Dá uma olhada aqui Por enquanto dá pra ver Porque não tem má fura ainda Tá ligado Já era, acabou Estourar Vai fazendo a energia, né Agora tá pronto Vamos botar aqui o negócio Eu vou fazer uma bagunça Porque normalmente a gente faz Com duas pessoas isso aqui Um segura o bagulho Outro tira Mas como eu tô sozinho Porque a testa está filmando Vamos ver que tudo Outro dia minha namorada Uma vez minha namorada Queimou a mão, filho Quando ela tirou essa porra Saiu um vapor quentão Ela queimou a mão Perigoso Tem que abrir rápido, Mago Senão murcha, Mago A quantidade que ficou na panela Tô achando que não vai caber aqui não E? Tenta, vamos lá Tá somando coube mesmo É? Porra, já acabou Ah, esse era corte do Mago Era corte É, eu já fiz essa pipoca aí Mas eu prefiro a que eu faço hoje em dia A que eu faço, Mago Essa vai a dica pra você, Mago Você bota Você bota Eu prefiro com óleo Você bota Pega um Algumas tiras de bacon Eu tenho feito essa hoje em dia Pega algumas tiras de bacon Compra aquele bacon Se puder eu comprar o bacon em tira Aquele Mago Que vende lá no Pão de Açúcar Caro pra caralho Que só a gente streamer consegue comprar Dezoito reais Aquela caixa assim Com os bacon em tira Compra Caralho, dá aquela Picada assim com a faca guinzo Corta algumas tiras Bota na panela E liga a panela Aí ele vai gerar Aquela Gordura do bacon Aí com aquela gordura do bacon Você pega o óleo Bota o óleo Bota o óleo ali Pega o óleo Nisso O que é que tu faz, Mago? Nisso Eu sei que você gosta da manteiga Você pega a manteiga Bota um pouquinho No Trinta segundos Dentro do Micro-ondas Aí Aí trinta segundos do micro-ondas Pim Apitou Pega Bota dentro do congelador Pra não ficar quente Porque senão vai murchar tua pipoca, Mago Pega dentro do congelador Bota lá Pim Deixa lá dentro do congelador de novo Aí você pega Lá Botou o óleozinho Faz o bacon Deixa o A gordura do bacon quente Aí você pega O óleo Bó Tira Tira o bacon Deixa o bacon na panela, Mago Eu tô nervoso que eu tô explicando pro Mago Não é pra qualquer um que eu tô explicando Tira a panela do fogo Bota o óleo Com o bacon dentro O bacon meia bomba Não vai deixar o bacon queimar, Mago Aí você bota Cobre a panela de pipoca Ali igual o Mago ensinou Mexe Salvem depois, Mago Mexe Pra você poder gerar energia centrífuga Caralho, mexe Porra, mexe 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 Vai começar a estourar Quando o cu Tu vê que estourou Tá nas últimas Tu pá, tu tira Pra não murchar Igual o pipoqueiro lá da Uruguaiana Tu pá, tu tira Aí tu já joga metade Na tua bacia de pipoca Vai lá, joga aquele as de sal Mistura com um salzinho também Uma pitadinha de sal Normal Bota um as de sal ali Pega a tua A tua manteiga da geladeira Que ela vai tá Num nível De quentura Que não vai murchar a pipoca Aí tu Joga ali A tua margarina Ou manteiga Bota a outra parte A segunda camada A segunda camada Faz a mesma coisa Com o salzinho assim Joga E você ainda pode jogar Um queijinho ralado por cima Caralho Fica maravilhoso, Mago Faz essa pipoca aí, Mago Que tu vai ver E olha Agora Se você quer fazer uma pipoca Saudável Saudável Você tem que fazer com Um pouquinho de óleo E a pipoca E um tiquinho de sal Só isso Sabe quem falou isso pra mim? Doutor Yara Doutor Yara Malvese Pode procurar aí Pra tu ver Procura o látice dela aí Pra tu ver a pica que é Filho E ainda tem a pipoca doce do Baltar Mas isso fica pra um próximo vídeo Tá? Ó, quando eu comecei a namorar Minha namorada Mas a primeira filme que a gente viu Junto Foi Annabelle Primeiro filme Convidei ela pra ver Annabelle Aí eu falei assim Porra, vem Pô, vou fazer uma pipoca Aí ela falou assim Ah, mas eu só gosto de pipoca de microondas Aí é aí que você entra Com o teu diferencial Porque qualquer idiota faz uma pipoca de microondas Que é ruim ainda Cheio de sódio Com aquela porra daquele negócio lá que faz mal Aí é que você entra com o teu diferencial Né? Que você separa os homens dos meninos Fala assim Não, eu faço a pipoca A melhor pipoca do mundo Na panela Igual a do pipoqueiro Que eu peguei com o mestre pipoqueiro na Uruguaiana Receita E se ela Ah é Ah é Quero ver Ah, aí já era Filho Aí já era, né É só você preparar Tua sala de cinema Televisãozão Parra LG Caralho 55 polegadas OLED Caralho Somzão Pioneer Cara Caixa Tudo Caixa ali Caixa ali Sem fio Porra Que 맛있는 Contra que a gente usa Que恭喜